Música Salve galera, do Clássico Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vim trazer para vocês aqui, mano, olha a modificação super, hiper, mega overpower Que a gente ganhou aqui agora, tá? Modificação da Massa de Serra, beleza galera? Eu vou mostrar, eu decidi deixar aqui montada e gravar esse vídeo para vocês aqui Pois eu consegui através do bug secreto, tá? São, mano, tem alguns bugs aqui das modificações, beleza galera? Tem um bug que dá para você escolher as modificações aqui nesses arquivos de projetosários Nossa, é pacote especial, alguém do evento, fala, caraca, o que é isso? Essas caixas aqui, mano, eu ganhei lá do evento das tampinhas, lembrei agora, tá? Tem bug nessas caixas para você escolher a modificação, então não abra isso aqui só por abrir, tá? Entra lá nos grupos e pede o link desse daí, eu já vou explicar um pouquinho mais sobre isso, tá? Tem bug aqui nesses arquivos também, tá galera? E dá para botar bug lá na fazenda para você mudar a modificação lá da fazenda E também lá da delegacia, né galera? Tem como você mudar também, né? Da delegacia é um pouquinho mais chatinho, né? Porque o que eu aconselho mesmo você fazer é só abrir a carteira e ver a modificação que tem lá dentro, né? Eu vou gravar um vídeo só separado da delegacia Porém, ele não... Você tem que abrir a caixa lá da fazenda, lá Só vai mudar uma vez só, não é muito legal, não Agora vamos aqui, ó Diablo, tá? Eu consegui essa e essa daqui que a gente vai... Nossa, cara, mano, essa massa de serra vai ficar insana Olha aí o material que precisa, tá galera? O motor, essa modificação roxa do motor Consegui ela... Essa daqui eu consegui através do projeto, arquivo de projeto, aqueles ali, tá galera? Arquivo de projeto Essa daqui eu consegui, eu acho que foi lá na fazenda, tá? Ou foi nos projetos das mensagens Mas olha aí a quantidade de itens que precisa, tá? Já registrou? Então vamos finalizar, né galera? Tá faltando agora... Vai faltar um cabo pra ela, né? Tá faltando... Eu acho que é esse... Eu não lembro qual que é, tá? Eu acho que é esse, cara Eu não lembro Tem que ver lá na minha outra... Na minha outra conta E... É o seguinte aí na descrição Eu vou até atualizar esse vídeo aí, tá? Tudo sobre modificações Beleza? Vai estar na descrição aí o vídeo pra você poder estar assistindo E em breve eu vou estar atualizando ele aí Outro segredinho pra vocês, galera Eu acho que minha câmera não tá na frente não Não, não tá não, beleza? Ó, tá vendo aqui do lado, aqui onde tá minha câmera, esse disquete? Você vai fazer o seguinte procedimento, ó Você vai clicar aqui em cima, tá? Clica em cima da modificação Não modifica ela ainda Vamos ver nessa daqui Clica em cima dessa modificação aqui, tá vendo? Olha o acerto disso, cara! Tá impressionante, né? Como a gente não tem outra modificação, né galera? Modos não disponíveis Vamos clicar ali, ó Tá vendo? Tá selecionada ali as modificações, né? Você vai clicar no disquete Beleza? Salvou aqui as modificações Pode ver que ficou verdinha, tá vendo? Aí agora você sim Clica em modificar, tá? Agora quando você for da próxima A arma Você vai clicar na setinha, tá vendo? Ó, aqui embaixo Ela já vai carregar automaticamente As modificações que você salvou Beleza, cadras? Então é uma dica muito útil aí pra você, tá? E vai ajudar demais Então quando você craftar também uma arma Por exemplo, vou fazer uma massa de serra aqui agora Deixa eu ver aqui o que precisa É, vou fabricar uma massa de serra aqui, tá, cadras? Pra vocês virem ali Quando você craftar ela Ela já vai vir já com as modificações, tá? Deixa eu pegar aqui os recursos O que é mesmo? Nossa, esqueci, cara Acabei de... Mano, abri a mensagem Se esse mouse meu tá meio zoado, ó Tá, é... Couro Tá, beleza Vamos lá Deixa eu ver se eu tenho aqui, tá, cadras? Gravei um vídeo monstruoso aqui Sobre as invasões, tá? Otávio, acho que não precisa, né? Tô moscando aqui Aqui é o couro e a fita azul Couro Fita azul Aí, beleza Vamos lá Agora quando a gente craftar ela Muitas pessoas perguntam sobre isso pra mim na live, né? Ela já vem agora modificada, tá? Agora vamos lá fazer aquele teste, mano Todo isso, mano Sucesso, cara Vamos lá fazer esse teste, cara É, vamos ver se ela... Quanto de dano ela tá atirando de um zumbi Eu vou lá no... Acho que eu vou lá no bunker Vamos dar uma olhadinha lá Galera, chegamos aqui Eu vim aqui na bruxa, tá, mano? Aí ela no bunker lá, mas... Vamos aqui na bruxa aqui Que dá pra gente testar melhor, né? Ó, cadê? Eita pico, velho Caraca, doido, mano Olha o crítico disso, velho Olha aí, galera Mano, ficou com 60 editando, velho Mano, essa primeira... Vamos utilizar... Ela já carregou de novo, tá? Ela não tira, assim, de primeira Nossa, ficou com 29 agora Até ela ter a chance de arrancar a vida inteira do zumbi, né? Galera Mas, nossa, foi impressionante ali agora Beleza? Vamos só fazer a eliminação logo de todos esses zumbis aqui Caraca, velho Foi doideira agora, mano Gostei, gostei, gostei É que eu vou acabar gastando massa de sério nesses zumbis aqui Não vou gastar massa de sério com eles, não Tá, galera? Vamos lá no outro inchado ali Pra gente conseguir fazer a eliminação dele Tá? Ah, explicando um pouquinho sobre isso, tá, galera? É... Eu falei do bug, né? É... O... O... O link do vídeo Como é que você vai fazer pra assistir, galera? Porque ele tá secreto, tá? Esse bug tá funcionando já há bastante tempo Beleza? E a gente espera que dure muito tempo mais, tá? Então como é que você vai fazer? Aí na descrição vai ter o link do grupo do WhatsApp Beleza? Vai tá... É só entrar aí, ter o pré-acesso Família Survival, né? Você pode tá entrando E você pode tá me chamando Ou no meu PV Também tem o meu número aí O número do meu Pix É o número do meu WhatsApp Você pode tá... É... Me chamando no PV Ou mandando lá no grupo, entendeu? Marcando alguma DM Pedindo pra alguém Conversando lá no grupo Geralmente É... É... É mandado os links lá Automaticamente, né? Então você... É... Sempre vai tá atento às novidades Toda vez que lança um... 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 Novo Um vídeo novo Estratégia nova Também é passado por lá Antes, tá? Tem bugs que só acontecem nos grupos Tá? Eu nem posto aqui no canal Tá? Tem... Tem uma arma aí Infinita aí Que por exemplo Eu nem postei aqui no canal Né, galera? Tá só nos grupos mesmo aí Beleza? É... No Discord Pra quem tem o Discord Vai entrar na parte de Avisos Avisos, tá? Você vai entrar lá no Discord E vai entrar na parte de avisos Todos os bugs secretos estão lá Você pode tá se divertindo E verificando todos eles Beleza? E... No Facebook também Tá gravando? Eu tenho que organizar um pouco O Facebook lá Porém é só você ir em imagens Que vai tá todos os vídeos lá Beleza? Você pode tá achando ele lá também Beleza? Ou mandando mensagem pra página Do Facebook Grupo do Facebook também Mesma coisa Tá, Catra? E no Telegram Pra quem tem o Telegram aí Beleza? Você pode tá entrando lá No grupo do Telegram Que também vai ter A opção Pra você poder tá assistindo Deixa eu só Vou... Será que vem com a sentida da bruxa? Eu vou correr, Catra? Que eu tô com... Com... Pegue pra ela, não Deixa eu dar mais... Pera aí Será que ela vem, Catra? Pera aí, pera aí, pera aí Vou botar mais um corte nela Pra ver se ela vai aceitar Aí, 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 aí Será que vai me dar um abraço? Tá, Catra? Não! Tá, nós Eita, porri Você é doido? Tá, não Vamos sair daqui Então fechou, galera Se caso ficou alguma dúvida Deixem nos comentários Mandar um salve aí Pro grande Alessandro Farias Parceirão do canal Aí, brigadão mesmo Pelo apoio, tá, mano? Todos os membros do canal aí Que assistem Deixem o like Compartilhem Beleza? Os membros Dark Aprendiz E para os membros Dark Core aí Tá, mano? O grande Matheus Sotrigues Mayara Heitor Karina Jailson Carlos O Lorde Goku Black Ed Velox Mata a Copista Rony da Rock Freck O Johnny Kevin Guerra Rafaela Pereira Black Mill Bucking Guerra Riquelme Adriana Jonas Misael Alves E o grande Nembrudo Brigadão aí O apoio de todo mundo, tá, galera? Para você fortalecer Basta deixar o likezão aí E compartilhar Para o seu amigo Que ajuda demais Tamo junto Grande abraço E fui! Tchau